Começando então pela época que termino, a equipa terminou a época de dois pontos acima da linha de água. Qual é o balanço que fazem da temporada? Eu continuo a achar que o balanço acaba por ser positivo. Primeiro, o nosso objetivo era a manutenção. Nunca foi lutar por lugares cimeiros ou tentar a subida, porque sabemos as nossas dificuldades e gostamos de ter os pés assentos na terra e não temos ainda, na nossa opinião, uma estrutura que nos possa levar para outros campeonatos. Nós fizemos um investimento nos últimos anos muito grande nas infraestruturas do clube. E esse é o nosso principal foco, é saldar todas as dívidas que o clube foi contraindo para conseguir fazer a bonita obra que fez. Também perdemos muitos jogadores da época transata. No final da pré-época perdemos o nosso guarda-redes, que era uma peça fundamental na nossa equipa. Tudo isso fez com que tivéssemos um mau arranque de campeonato, que foi o que nos veio editar também esta classificação. Porque se fizermos contas, os pontos que perdemos e que na segunda volta, com as mesmas equipas os que fizemos, não teríamos ficado no lugar em que ficamos, não teríamos ficado a dois pontos acima da linha da água, teríamos ficado mais. Reforçar o plantel, com matar todas as saídas e reforçar o plantel também na seriedade. Porque nestes campeonatos é muito complicado um clube como nós, que não paga ajudas nenhumas aos jogadores, é a Mera Carolice. Às vezes é complicado conseguir que os jogadores assumam o compromisso. E o facto de termos sido também uma equipa irregular, vem com que muitos às vezes desanimem, e depois se faltem treinos, se faltem jogos e faz com que seja mais difícil se trabalhar. E é nesses aspectos que nos tentamos reforçar e não tenho dúvidas que iremos conseguir ter uma prestação mais regular do que esta Ultimec. Houve algumas saídas, estamos a trabalhar para conseguir acolmata-las. Não há nada que possamos dizer, fomos buscar este ou aquele. Vamos tentando fazer contactos e assim, mas se os jogadores vêm para nós ou se vão para outros, e só quando começar a época é que também nós o vamos saber. Porque eu posso dizer que sim a três equipas e depois ao fim logo vejo para onde é que vou jogar. Não há aqui nenhum contrato, não há nada que possamos dizer. Resolvemos e aí não tenho dúvidas que não há falhas. Embora tivéssemos um mau arranque do campeonato, tivesse sido muito criticado pela nossa massa associativa, mantivemos a nossa aposta até ao fim do campeonato e mostrou que merecia continuar. E uma coisa é certa, o treinador, esse não irá mudar. Está renovada, basicamente. Compreendo perfeitamente, os adeptos querem é que a equipa ganhe. E se a equipa não ganha, se não praticam bom futebol, há críticas e houve muitas vezes a abordagem de alguns adeptos que o treinador já estava lá há tempo demais, devia de ir embora e assim. Aí nós vemos que foi o incompreendido. Nós tivemos uma posição sempre do lado da equipa técnica, foi a equipa técnica que escolhemos e acreditamos no projeto até ao fim e ele mostrou que foi capaz de dar a volta. E esse mostrar que foi capaz de dar a volta e, em compreensão de alguns, no final virou uma compreensão e deram os parabéns, fez com que nós decidíssemos renovar com esta equipa técnica. Recentemente foi feita uma obra muito grande no campo. Quem conhecia o campo há quatro anos atrás e conhece o campo agora não tem nada a ver. Mesmo a nível de área, ele acabou por crescer no distanciamento com o pinhal que existe ao lado. Foi feito ali um investimento muito grande. Em conjunto com isso foram feitas outras obras de melhoria de iluminação, acessibilidades para deficientes, fez coberturas de bancadas, pinturas, renovámos por completo o nosso balneário para os jogadores. Fizemos, na última época, também alguns investimentos a nível de lavandaria. Neste momento estamos a acabar o nosso bar, que era uma coisa que não tínhamos durante esta época. fomos sempre remediando e estamos a acabar isso e, com o projeto que nos lançamos agora com o Sporting Clube de Braga, perspectivando um futuro risonho, teremos é que pensar se querem construir mais balneários. Desde o início que assumimos a direcção do clube, dissemos aos nossos associados que um dos nossos objetivos era a criação de formação. Porque a criação de formação, no nosso ponto de vista, é muito importante para a manutenção do clube. Porque, como eu lhe disse, o clube não dá ajudas aos jogadores, não há cá ajudas de custos, torna-se muito complicado conseguirmos jogadores não havendo uma formação que nos possa levar os jogadores aos sénios. E então fomos trabalhando para conseguir este tipo de protocolos, para nos ajudar a criar ali uma academia de futebol, de formação, competente. Mas essa parte deixo aqui mais para o meu colega Carlos responder. Foi ele sempre que liderou um bocado este protocolo. Muito boa tarde, antes de mais obrigado pela vossa oportunidade de podermos aqui partilhar os nossos projetos. Também agradecer porque o Jornal AN esteve sempre presente no apoio a tudo que é divulgação e eventos da Associação Desportiva Nogueira da Regedora. Isso para nós é muito importante, porque sem vocês esta divulgação torna-se muito mais difícil. Relativamente, e antes de falar um bocadinho da formação, só queria acrescentar aqui duas coisas, porque é mais fácil estar em segundo lugar a responder do que ser o primeiro. E o Presidente respondeu e muito bem relativamente à nossa época e essas coisas todas, tudo o que foi a nossa época desportiva. No entanto, para nós internamente, a época foi um sucesso. No entanto, há muitas coisas que condicionaram. E num ponto, fazendo aqui um bocado o nosso meia-culpa, é uma das coisas que não vai acontecer este ano, porque nós estivemos muito envolvidos com a parte das infraestruturas e deixámos um bocadinho a parte desportiva não abandonada, mas um bocado a carga do treinador. E daí nós temos dado esta benesse ao treinador, porque ele preparou a época e ele preparou a equipa e acreditou sempre. A nossa equipa foi uma equipa condicionada desde a primeira jornada, no sentido em que era uma equipa jovem. O treinador acreditou num grupo de miúdos, alguns deles parados há alguns anos, outros parados, parados não, a sair da formação e competir na primeira distrital com o nível de competitividade como esteve nesta época não é fácil. É assim, há aqui um elemento que brevemente estará aqui nas vossas instalações para dar uma entrevista, que é um parceiro estratégico que nós encontramos e a qual agradecemos muito, que é o senhor Paulo Rodrigues, que através da academia que ele vai colocar no nosso campo, agora, se a memória não me falha, dia 26 de julho... Exatamente. Através dele, eu já o conhecia, já andámos a conversar sobre isto há muito tempo, e eu acompanhei a academia dele o ano passado, e ele fez em Espinho, e a partir daí começámos a conversar. Aquilo gerou-me bastante interesse, perceber qual era o intuito da academia, o que é que eles faziam, como é que trabalhavam, e fomos trocando várias impressões. Como eu tenho esta facilidade de conversar e de conhecer os clubes, principalmente o Sporting Clube do Braga, uma vez lançei-lhe o desafio. Aquilo é um protocolo de colaboração com a Escola Guerreiros do Futuro, em que vamos fazer captações dos quatro, desde os quatro aos treze anos. Ok? A partir daí, nós o que vamos fazer é a gestão da Escola Guerreiros do Futuro, barra, traço, como quiser chamar, ADENG, a gestão será nossa, da Associação Desportiva Nogueira da Regedora, sempre com a supervisão e com a coordenação do Sporting Clube do Braga. Portanto, o que acontece é que, a partir do momento em que nós tivermos os miúdos, ou miúdas, preencheremos uma ficha de inscrição e esses jogadores vão ser inscritos na Associação de Futebol de Aveiro. Quando formos competir, iremos competir com a Associação Desportiva Nogueira da Regedora. Esses miúdos, o Braga, terá acesso a todas essas fichas de inscrição. Irá haver um acompanhamento do coordenador técnico do Sporting Clube do Braga e ou outros treinadores. Irão ter, digamos, as portas abertas para estarem no nosso campo, as vezes que quiserem, acompanhar os treinos, dar as suas sugestões a nível do que é metodologia de treino, qualquer situação ligada ao treino em si. Também irão fazer o acompanhamento da própria carreira do treinador. Da própria carreira do treinador. Esqueci-me de dizer isto. Portanto, em que competições não oficiais os jogadores e equipa técnica irão equipar todo o Sporting Clube do Braga? Mas só nas não oficiais? Só nas não oficiais. No oficial, será a Associação Desportiva Nogueira da Regedora. Como eu digo, a gestão, a partir do momento em que começa o... Por exemplo, este... E aproveito para quem me vai ouvir, as pessoas estão ansiosas de saber. E nós ainda não publicamos mais coisas, mais situações, porque estamos a aguardar algumas respostas do Sporting Clube do Braga. Ou seja, qualquer passo que a gente dê nesta fase inicial, terá sempre, passará sempre... Mesmo as imagens que nós podemos divulgar, o nosso slogan, a imagem do ADN juntamente com a Escola Guerreiros, terá que ter sempre a aprovação do Sporting Clube do Braga. O clube irá fazer, no dia 27 de julho, seis anos de existência. Como é sabido por toda a gente, provém de outro clube. Logo aí, no início, houve um baixo, não é? Diz que estou na freguesira para começar um clube. Continuou ao V2, não foi conforme planeado, mas isso são águas passadas e agora cada um tem que seguir o seu caminho e lutar pelos seus objetivos. Mas, desde então, penso que o clube tem vindo a crescer. Fez o que fez, a nível da obra. A obra que teve uns tempos complicados, para além da pandemia, que passámos todos, ficámos sem campo. Nós andámos dois anos a jogar em casas emprestadas, onde não foi nada fácil, para além da despesa que isso nos gerava, conseguir lidar tudo. andar colocados às costas, treinos, jogos, os próprios jogadores. Não foram momentos muito bons, mas neste momento, a partir do momento que conseguimos voltar, conseguimos ter o nosso campo pronto, começar a usar as nossas instalações novamente, e temos vindo sempre a tentar melhorar e penso que tenha sido um momento dos altos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.